Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal destacados e mais um Fiestinha Sagangni pra vocês, rapaziada. Satisfação total? Qual o seu nome? Wagner. Wagner. Dono do Fiestinha aí, rapaziada. O que eu vou falar, mano? Esse quarteto rouba a cena, né, mano? Onde vocês vão, o clique é garantido, né? A gente tá tentando ainda. Mais um Fiestinha referência aí pra vocês, rapaziada. E aí, como que é a história com o bichão? Como que ele surgiu na sua vida? Ah, cara, eu tinha uma X1 e ela deu pau no câmbio. E eu troquei e eu peguei esse Fiestinha à vista, né? Sim. Dei a X1 e peguei sempre à vista. Entendi. E no começo tinha só o vermelho e o branco e eu queria botar o meu igualzinho. Aí eu acabei participando aí, eu acabei participando aí, né? Exato. Caralho, liga. Quanto tempo tá com você? Nem tô, não acho que você não. Já pegou montado pro meu igualzinho? Ainda fez bastante coisa, viu? Caraca, fora um ano. Ó, tá praticamente pronto o projeto. Praticamente eu não sei mais o que fazer já. Tá naquela receitinha do sucesso. Na frente, o que você aprontou aqui? É, tá naquela receitinha do sucesso. É, tá naquela receitinha do sucesso. É, é. É, é. É, é. Coloca a outra. Body kit também. Esse aqui é dele mesmo, é universal? Não, esse daqui é do Sport? Sim. Que já vem dele também, né? Entendi. E o Lycra, onde fazer? Tá. Pô, tu tem candado alto, né, mano? É. Tem candado alto, mas já porque... Ele é o que, ABS? É fibra. Fibra. Debaixo não é fibra. Entendi. Pô, tu muda totalmente o tal, né, mano? Muda pra caralho. Muda pra caralho. É mais agressivo, né? Lindo, lindo. Roda, pneu e suspensão. O que você aprontou aqui? Suspensão, consegue? Tio Juninho, né, viu? Um mago. Mago. Pneu 195, 40. Roda pela 10. 18? Não, 17. Linda, né? É uma roda que eu vou falar. Tá difícil de achar hoje, né? É difícil. Tive que pegar lá com um amigo meu lá de Curitiba. Sim. Pode falar o nome da roda. É o Thiago Rodas. É. Ele é a referência, né, mano? Thiagão, rapaziada. Só trazendo novidade aí pra gente. A furação é muito difícil, né? É 408, então é difícil essa roda. Aí fez o quê? Puxamento? Nada. Já é 408. Nossa, mano. Difícil mesmo, hein, mano? Porque ele tava nas 8, 8 e meio. Sim. Ele tava com espaçador. Eu tava com espaçador de 30 reais e 20 na frente. Eu peguei essas camas 10 aí e não consegui ver se ela saiu. Casou, né? Casou no projeto. Ficou lindo, rapaziada. Uma roda única. E pode bater, viu? Você tá louco. Olha isso aqui, rapaziada. Mais de patudeiro de borda. Top. Corte zero, né? Corte zero. Não precisa fazer muito corte. Óbvio. Sainha lateral. O que você aprontou? A primeira é do Sport e o limpo também é onde fazer. Entendi. Dá a aparência que tá muito mais baixo. Obrigado. Óbvio. Traseirinha. Já vi que a lantern já é diferenciada. O que você aprontou aqui? Lanterna a gente fez na LS. Sim. Já tá com a receitinha ou aqui foi o começo de tudo? O começo de tudo. Entendi. Mas ainda ninguém tem. Luta, como que faz o contacto com o preto, né, mano? Fica lindo, rapaziada. Então, assim, nem na gringa tem ou na gringa tem? Então, ainda não vi. Entendi. Não vi aqui e não vi na gringa. Novidade pra vocês, tá? Então, ele tá elaborando, né? Já pegou a receita. Logo mesmo já tá disponível pra galera. Já, já tá disponível. Já tem alguns que a gente vai fazer, já. Entendi. Top. Aero? Aero também do PS Sport. Mais um líquido. Gente, ó. Aí deu aquela alongada, né? Top. Limpador delete. Limpador delete. Que legal, rapaziada. Mano, deixa a quinzão, né, mano? Como ele não usa firme, rapaziada? Então, precisa do limpador. Escape. O que você aprontou? Só, se eu não tenho a bafa no final. Tô com o caminho reto ali. Sim. Aqui, aqui. De três? De três. De três. Óbvio. Vindo, né, rapaziada? Eu tenho que falar. Vamos mostrar interno? Entra aí. Óbvio. Tá lá, tá tendo, viu? Detalhezinho. Pneu, você tá usando o quê? Pneu é um 9540. 9540. Você tá doido, rapaziada? Borda, tá tendo. Calibragem 50. 50. Senão, não vai. Não vai, não. Você tá doido, rapaziada? Olha isso. Meu, como que anda em São Paulo com essa borda, bicho? Não. Fazer isso aí e campar, né? Campagem na frente e atrás. Senão, não vai. Você mora aonde? Eu moro em... Zona Norte e Parada Inglesa. Eita. Lá é suave pra andar? Tudo bem, velho. Só a reta. Não tem, ó. Tudo sério. Vamos sair interna. Entra aí. É, rapaziada. Não tá fácil. Nosso parceiro, o Ralph, perdeu um pneu ontem na rodagem. Tá difícil dar em São Paulo, somente na chuva. O que você plantou na interna? Então, a interna, eu já peguei ele assim. Entendi. Com os bancos de couro, já. É original? Não, acho que esse banco não é original. Entendi. Já peguei com ele assim, já, porque acho que o cara mandou fazer. Entendi. Muito bem feito, né? Ficou. Muito bem feito. Ficou bem feito. Entendi. O que mais você mudou? Nada, mas a multimídia, multimídia pai, né? Que legal. É, já é pra esse carro mesmo? Já. Entendi. Aí, já veio com o carplay todo, legal. Que legal. O resto, não tem o que falar, né, mano? O resto, não tem mais nada que falar, não. Você vai mudar também a interna dele, vai colocar... Tietinho preto? Isso. Que realça, mas pra dirigir também é bom, né? É. Bom pra caramba. Eu tô maltenção, custo zero, né, cara? Não tem o que falar desse carrinho, todo mundo elogia, né? Nunca me jogou as cabeças. Nunca. Nunca. Óbvio. Lindo, né, rapaziada? É que assim, esse carro tem muito opcional, né? Tem. Nossa senhora, rapaziada. O céu é limite pra esse carrinho, né? Claro que é, cara. Eu peguei esse carro mais por causa disso mesmo. Porque eu não queria HB20, assim. Porque não tem muita coisa. Esse aqui já tem o ST lá fora, né? Sim. Então eu já tenho um kit pra ele já, pra montar. E se não tiver kit, nós elaboramos. Porque nós é brasileiro, nós dá o jeito. Pode sair. Top, né, rapaziada? Mais um Fiesta, hein? Referência da internet pra você. Tem que respeitar, viu? Os caras das bordas, viu? Quer mandar um salve, agradecimento aí pra rapaziada? É isso aí, né? Quem quiser montar um Fiesta, essa é a receita, filho. Prepara o bolso aí. Vamos falar aqui. Em um aninho já gastou quanto aí? Já colocou na caneta? Já deve ter uns 20 aí, acho. Fácil, né, mano? Fácil. Roda, suspensão, rapaziada. Farol. Farol. Gasta fácil. Não tem jeito. Colocou de mesa. Sim. Rapaziada. Muito legal. Top. Quer deixar o Insta, rapaziada? O Insta, ele é o New Black MK7, tá? E o da nossa loja é LS Garage. Seguem lá os bravos, velho. Tudo sobre o projeto. Tá lá no Insta, certo? Certo. Isso aí. Satisfação. Parabéns por sua humildade. Por seu sonho realizado. Qualquer dúvida, rapaziada, também, vai deixando nos comentários que a gente vai respondendo, tá? Forte abraço e tamo junto. É nóis.